Ô, Moroso, como é que é esse projeto aí desse vinho? Olha só, Beto, vou te falar. Cara, fiquei muito feliz de fazer parte da família Fábio Cordella, né, que é da Puglia, na Itália. E essa alegria em poder ter esse rótulo dedicado por eles, não só pra mim, mas como pra tantos grandes campeões, né, fizeram história do futebol mundial, como Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho Gaúcho, né, entre outros que, do futebol europeu, poder participar com eles desse projeto é maravilhoso, né. Então hoje a gente, junto com o Barrinhas, né, que é a importadora oficial do The Wine of the Champion, né, que é o vinho dos campeões, estamos aqui, né, no Brasil inteiro, divulgando essa qualidade maravilhosa da cantina Fábio Cordella, lá da Puglia, diretamente da Itália, um país espetaculado. Agora, vocês, jogadores que jogaram aí pelo mundo, né, vocês acabaram pegando um pouco dessa cultura, né, você é um cara que gosta de vinho. Ah, eu praticamente morei, sou suspeito de falar, porque eu morei 14 anos na Europa, né, 7 anos de Itália, então, tem um pouquinho de propriedade pra falar de vinho, porque lá a gente, você bebe água e vinho, né, então não tem jeito. Antes que na concentração bebe vinho. Concentração, então assim, a gente tendo essa cultura, hoje aqui no Brasil a gente vê, né, muitas pessoas, é, hoje, adeptas, né, de uma degustação de um vinho de qualidade, e o brasileiro tá mudando o seu paladar também pra poder, aprender, né, de fato, que o vinho faz muito bem pra saúde. E o Tricolor vai ser campeão? Com certeza, se Deus quiser aí, no dia 1º a gente vai estar muito feliz aí de conquistar mais um título aí, né, pra história do futebol brasileiro e, sobretudo, os torcedores são paulinhos poderem festejar um título importante. Valeu, obrigado. Obrigado.